A segunda-feira foi de combate ao furto de energia na região de Aracatuba. Uma mega operação da Polícia Civil prendeu por furto qualificado mais de 40 pessoas em 14 cidades. Todos tinham algo em comum. Faziam gatos na rede elétrica para pagar contas menores, mesmo com consumo elevado. Nesta casa de shows em Aracatuba, na região noroeste do estado de São Paulo, além do furto de energia, a polícia encontrou uma arma. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O objetivo da operação, que foi nomeada como Gato de Botas 2, era reprimir fraudes em leitores de energia elétrica. Existiam outros estabelecimentos, outras empresas que atuavam no imóvel. E nunca, não teve alteração do relógio, não teve nenhuma modificação, até que a perícia olhou até o momento. O que foi feito é a retirada desse relógio para uma análise. Vai ter uma perícia, que deve ser entregue em 30 dias. E aí sim, vai poder ser apurado se houve ou não alguma irregularidade. Ainda era madrugada quando as equipes foram para as ruas. O primeiro flagrante da operação foi realizado nesta lan house, no centro de Aracatuba. Tem vários procedimentos, né? A gente vê lacre, vê se está travada a engrenagem do medidor, cabo embutido. Então nós temos equipamentos que dá para constatar essas falhas. No caso aqui, vocês conseguiram detectar? Com certeza. É manipulação das engrenagens. Foram cumpridos 229 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residenciais em cidades do Noroeste Paulista. A Gato de Botas 2 dá continuidade a uma operação realizada em 2012, quando a polícia descobriu um esquema milionário de furto de energia em Aracatuba. Dessa vez, o número de equipes e cidades investigadas aumentou. Além de policiais de toda a região de Aracatuba, a operação conta ainda com reforços de Lins e São José do Rio Preto. E olha só, esse esquema de furto de energia contava com um grupo de eletricistas de Birigui. Eles recebiam propina para fazer gatos de energia. Só para se ter uma ideia, a polícia chegou a apreender 211 mil reais com um dos criminosos no interior paulista. As investigações apontavam que os criminosos recebiam 15% do valor economizado na conta de energia elétrica por causa do gato. As pessoas que faziam gato, eles ganhavam 15% da economia da pessoa. Então, a pessoa tinha uma conta lá que era de mil reais por mês, caía para 200, e daqueles 800 ele ganhava 15, e ganhava por mês. Desde 2012, a polícia civil vem monitorando conversas dos eletricistas presos hoje. A ideia era fechar o cerco contra os beneficiados pelo esquema. Esses eletricistas procuravam algumas pessoas e ofereciam o serviço. E a gente sabe também que esses beneficiários também, certamente, indicavam os eletricistas para pessoas que ele tem confiança. Então, existe aquele boca a boca. Então, quer dizer, o eletricista procura alguém que ele conheça. E essas pessoas que foram beneficiadas também, sabendo de outros amigos que querem o esquema, oferecem serviço. A fraude era feita de várias maneiras e os responsáveis pelos gatos conseguiam esconder a fraude da concessionária de energia. Eles travavam o medidor de energia, então não media. Aí, o que ele fazia? Tem uma data prevista da visita para a leitura. Dez dias antes, eles tiravam o medidor. Então, o medidor, de 30 dias por mês, só media 10. Então, com isso, ele já economizou 20 dias por mês. Outros, eles voltam o relógio manualmente, deixam medir, depois um pouquinho antes da visita, eles vão lá, reduz, volta manualmente o relógio. Então, vários tipos. Aí, quem vai constatar é a perícia. E muitas das pessoas que se beneficiavam do furto mediante fraude, muitas vezes acreditavam que não estavam cometendo um crime. Às vezes acreditavam que era um ilícito administrativo, no máximo seriam multados, que isso não daria prisão. De acordo com a CPFL, nos últimos 19 meses foram mais de 630 flagrantes. É como se, em média, a cada 21 horas, um local fosse flagrado com desvio de energia. De acordo com a CPFL, nos últimos 20 meses foram mais de 1,5 horas, um local seriam multados, um local seriam multados, um local seriam multados, um local seriam multados, um local seriam multados.